E depois que o cerco aconteceu, a polícia orientou até a nossa equipe, falou, Cláudio Omar, vamos deixar a região aqui, que a gente vai colocar policiais aqui em volta, pra gente, se a gente consegue prender o sujeito. Nossa equipe saiu da região ali, da Vardelina, do Jardim São Jorge, do Neibraga, e logo na sequência veio uma informação, tinha um cara correndo só de cueca no meio da rua lá, e a polícia foi pra cima, e era o sujeito. Vamos pra delegacia, novidade no caso, o elemento foi preso. Você, Cláudio Omar. Tem, tem novidade sim, Salsicha. Como a gente falava ali na reportagem, através inclusive de denúncias ali dos próprios moradores, os policiais já tinham inclusive a identificação da pessoa, que seria ali do bairro mesmo. Então, desde a tarde, os policiais se empenharam muito em tentar encontrar esse suspeito. Ele está preso aqui, nesse momento estão sendo feitos ali os procedimentos. Ele está muito sujo, muito alterado inclusive também, Salsicha. Por que ele está sujo? Porque, lembra, nós mostramos aí que ele estaria escondido nesse fundo de vale. Então, procede realmente. Por quê? Por conta do estado em que ele se encontra aqui. Depois dos policiais, então, fazerem esse cerco que nós mostramos, inclusive eles foram para o bairro ali, para a Vila Vardelina, que é próximo a esse local, onde o suspeito estaria. E pensa numa correria, no trabalho que eles tiveram ali para, de fato, conseguir chegar até ele. Inclusive, ele fugiu ali, pulando vários muros, vários telhados das residências também. Várias equipes da Polícia Militar foram para cima, inclusive, Rádio Patrulha, o pessoal da ROCAM também, que hoje, por conta do tempo chuvoso, estão embarcados. Deixa eu pegar uma palavrinha aqui com o Henrique rapidinho. Eles estão de saída aqui. Já, Henrique, por favor, só rapidinho, só para confirmar aqui para a gente. Foi um trabalho árduo ali. Vocês ficaram muito tempo ali atrás desse suspeito, né? Sim, foi durante vários tempos. As equipes fizeram um cerco e conseguiram pegar ele. É verdade que ele pulou ali vários muros, quer dizer, fugiu muito das equipes mesmo, né? Sim, foram vários muros, várias residências. Deu bastante trabalho. Não foi fácil, não. Mas a polícia conseguiu? Graças a Deus. Agora, as características dele batem realmente com as repassadas pelas vítimas da farmácia lá, né? Sim, tem várias filmagens dele aí. E a equipe, inclusive, agora vai levantar uma tabacaria que foi realizada um roubo aí no sábado. E tem a filmagem. Ele está todo sujo ali? É um sinal que ele estava realmente escondido por um tempo ali naquele fundo de vale, né? Sim, ele se escondeu no fundo de vale e depois saiu pulando pelas residências lá. Aí, o elemento foi preso, estava tudo sujo, correndo só de cueca.